Estão se escutando aí dentro de Portugal, não é? Exatamente. Muito obrigado. A tese eu falo hoje de Portugal também, viu? Ainda bem, ainda bem. É bom sinal. Falo bem. Portugal tem coisas boas e más, não é? Não é só boas. Também tem coisas más. Então, é um prazer contar aqui com a presença de todos vocês. Aqui com o professor Júlio Tormenta, direto de Portugal, a Núbia. Todos vocês que estão aqui presentes. Estou vendo o José Pereira Neto, aqui do mestrado. Ana Clara, do PIBIC, uma pessoa muito estudiosa. A Heloísa, enfim, de Cleilson. Então, todos aqui que estão presentes, não é? A Priscila. A gente agradece, não é, Joaquim? A possibilidade de conversar com Joaquim Lustosa Filho, juiz federal, aqui na sessão judiciária do Estado de Pernambuco. Procurador da Fazenda Nacional, acredito que ocupou o cargo de chefia na Procuradoria da Fazenda Nacional, professor da Faculdade de Direito do Recife. Recentemente, com a tese de doutorado aprovada na Faculdade de Direito do Recife. Qual foi a banca, Joaquim? A banca foi o professor Edilson de Orientador, Edilson Pereira Nobre Júnior, e membros internos, doutora Luciana Graçano, Vábia de Mora Agra, e externos, doutor Raimundo Juliano, Francisco Queiroz e André Lali, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Perfeito. Quer dizer, duas ex-presidentes de tribunais de jornais federais, uma ex-diretora da Faculdade de Direito do Recife, um professor do Rio Grande do Norte. Pessoas em cima, Vábia e Agra, não é isso, pelo que eu entendi? Vábia e Agra, exatamente. Então, só pessoas de primeira linha, e não deve ter sido tão simples, não é, Joaquim? Fazer essa apresentação, porque um tema é um tema complexo. A questão do federalismo no Brasil, a gente que está aqui vivendo no Brasil, vê quantas discussões. Federação é união, não é? Etimologicamente, federação é união. E aí, é possível uma união no Brasil, em um país aparentemente não tão unido assim, ainda mais em matéria tributária, é possível falarmos em união no Brasil. O brasileiro é realmente um povo cordial, como chegou a Sérgio Buarque de Holanda, chegou a dizer em seu livro clássico, As Raízes do Brasil, ou mesmo Gilberto Freire, quando falava em Casa Grande de Senzala, na figura do mestiço, essa pessoa que, uma mistura, enfim, do branco, do índio, do negro, em uma relação de relativa cordialidade, isso é possível. É possível um federalismo no Brasil, como é isso? Foi a partir de 1891 que começamos com a federação, ou antes, com o ato adicional de 30, de Pedro II. Enfim, é um tema muito interessante, sobretudo diante dessa reforma tributária que está aí, a 132. Será possível instituir uma reforma tributária com distribuição de poderes entre as pessoas políticas, União, 27 estados, 26 estados no Distrito Federal, 5.600 municípios, teremos eleições municipais logo mais no próximo final de semana, no próximo domingo. E aí, Joaquim, é possível você com a palavra? Muito obrigado. Pois é, eu agradeço. Agradeço o convite, vindo em um espaço aqui com pessoas tão qualificadas que eu sempre compareço quando posso para assistir e escutei. Uma das ideias que eu tive para a tese, eu tirei justamente aqui, de uma das palestras do professor Elio aqui, que eu chamo de talk show, de Elio, que ele entrevista tão bem, fala tão bem, provoca bem a gente. O professor Vasco, o professor Vasco, ele sempre defendeu a ideia de que os serviços no Brasil não eram tributados, muita coisa no Brasil não era tributada. E isso aí eu trouxe, desenvolvi um dos capítulos da tese sobre isso. Bem, o trabalho, sim, de início, vamos entrar no trabalho, agradecer também a lembrança de Elio da minha vida pregressa, tempo de procuradoria da Fazenda Nacional, que foi um cargo que eu exerci por quase 13 anos, fui procurador-chefe por cinco anos, e eu reputo a procuradoria da Fazenda Nacional como uma grande escola da minha vida, por eu ter calgado essas posições administrativas lá. e antes da procuradoria da Fazenda teve uma outra grande escola que foi a Secretaria da Receita Federal, que foi o meu primeiro emprego. Você sabe, mas eu fui servidor de nível médio da Delegacia da Receita Federal em Recife, da Divisão de Tributação, então nós fazemos lá os julgamentos administrativos em um processo administrativo fiscal. Aí da Receita, fui para a procuradoria, onde eu fazia a defesa dos lançamentos, e aqui na Justiça a gente julga os lançamentos com foro de definitividade, com força de coisa julgada. Aqui na Justiça já são 18 anos nessa atividade. O doutorado foi um desafio que eu me impus em 2020, na pandemia, eu comecei a pensar no tema e o tema que me ocorreu foi a reforma tributária que estava tramitando no Congresso Nacional. Foi proposta a PEC, a proposta de emenda constitucional 45 de 2019, na Câmara dos Deputados, e a proposta de emenda constitucional 110 de 2019. E as propostas de emenda constitucional, ambas, elas eram reformas tributárias complexas, especialmente na tributação sobre o consumo. que envolve repartição de competência, e competência envolve federalismo. Então, daí me surgiu a ideia de fazer uma ligação entre essa reforma que estava sendo produzida, debatida no Congresso Nacional, com a questão do federalismo. Eis que, no meio do trabalho, no meio do curso, já quase, no meio para o fim do curso, a reforma, as PECs viram emenda constitucional, a PEC 45, se transformou na emenda constitucional 132 de 2023, que faz uma profunda reforma no federalismo fiscal brasileiro, talvez a maior de todas elas. E aí, como é que eu poderia explicar isso? Eu poderia explicar isso, primeiro, de um breve escorso histórico da formação do federalismo brasileiro, que é um federalismo bem peculiar, como várias coisas que nós adaptamos no Brasil, elas são adaptadas aos nossos custos, também aos nossos custos. Na Constituição de 1889, se abraçou o federalismo, mas o federalismo, propriamente dito, defende que não começou bem aí. O federalismo brasileiro, ele começou desde o governo geral, não com a Constituição de federalismo, até porque, doutor Hélio, a Constituição dos Estados Unidos não proclama aquele Estado como Estado Federal, em nenhum momento, e nem proclama os Estados Unidos como Estado Democrático. Entendeu? Você deflui, eu até abri um capítulo aqui, das instituições norte-americanas, porque aquilo ali se trata de um Estado Federal, mas a nossa proclama é o Estado Federal, desde 1889. Então, desde o governo geral, o Brasil se dividiu, o governo geral da Bahia, teve um determinado momento que foi criado o governo geral do Grão-Pará e Maranhão, e já foi a primeira divisão. E aí, as revoltas nativistas, os movimentos nativistas, surgiram sentimentos locais, entre as quais a Revolução Pernambucana de 1817, a Confederação do Equador de 1824, ambas ocorridas aqui na cidade do Recife. Ambas trouxeram um sentimento local que resultou na proclamação da República com a República Federal. Então, o meu trabalho, ele procura dizer de onde viemos e para onde vamos. Certo? É o primeiro detalhamento que eu faço da tese. O senhor quer perguntar uma corra ou eu prossigo? A ideia é que você prossiga, fica totalmente... Ah, certo. Ótimo. Muito obrigado. Ótimo. Eu vou explicando, então. Então, veja bem, o trabalho começou pelo meio. Ele começou pelo estudo do Ato Adicional de 1834, a Constituição de 1824. A primeira Constituição brasileira, ela pouco fala de... Ela pouco fala de matéria tributária. Ela fala do Tribunal do Tesouro Nacional, ela fala de um princípio da legalidade geral, mas ela pouco fala de matéria tributária. Então, no Ato Adicional de 1834, já sob uma das regências, o imperador já tinha partido de volta para Portugal, o imperador Pedro I, Pedro IV de Portugal, já tinha partido para Portugal, e o Brasil estava sob o governo turbulento das regências e foi aprovada a primeira emenda constitucional da Constituição em 1824, a primeira e única que foi a emenda o chamado Ato Adicional de 1834. E o que é que o Ato Adicional faz? Qual é a principal contribuição dele para a formação do federalismo brasileiro? Ele cria as assembleias provinciais. Certo? Não é um federalismo ainda porque os presidentes das províncias são indicados pelo imperador, são nomeados pelo imperador. Então não havia autonomia nessas províncias. Mas no Ato Adicional de 1834 já se vê a criação, nossa primeira discriminação constitucional de rendas tributárias. Certo? Ou seja, a quem cabe qual tributo? Então ele diz lá que o imposto sobre a importação de bens e mercadorias não poderá ser cobrado pelas províncias. Então é um imposto cobrado pelo poder central. Daí em diante a lei ordinária de 1831 é que faz a divisão de competências tributárias, ou seja, o que cabe a cada ente estatal. Não temos uma federação, mas temos as províncias e temos os municípios. o que cabe a cada ente estatal? Essa discriminação de rendas prevista na lei de 1831 foi repetida na Constituição de 1889. Na Constituição, desculpe, de 1891. Primeira Constituição republicana. A Constituição de 1891 foi fruto da proclamação da República em 1889, a 15 de novembro de 1889. Então, em 1891, ela repete mais ou menos a discriminação de rendas que estava nessa lei orçamentária de 1831. E por que a Constituição de 1881 trata da discriminação de rendas? Porque foi um tema que foi abraçado por conta das revoltas nas províncias, e aqui em Pernambuco, como já disse, tivemos duas muito importantes. A Revolução Pernambucana, só abrindo uma nota de rodapé aqui na nossa explicação, a Revolução Pernambucana de 1817 foi tão importante para o Brasil que adiou em um ano a coroação do Dom João VI como rei de Portugal, Brasil e Algarves. Por quê? Porque o rei Dom João VI não queria aparecer para a Europa como rei com poder com autoridade contestada, que é o que foi feito na Revolução Pernambucana de 1817. Isso já foi proclamada uma república em Pernambuco, durou cerca de dois meses, a república tinha uma Constituição, tinha uma lei fundamental, e essa república teve, inclusive, diplomatas, se enviaram representantes dessa república aos Estados Unidos para fazerem contatos nos Estados Unidos, em Washington, pedindo apoio ao reconhecimento da república e ocasionou o adiamento da coroação do rei, que ele era o príncipe, a rainha, a senhora, sua mãe, Dona Maria I, e por mais um ano, ou seja, porque ele não queria aparecer como rei contestado. Então, diante dessas revoltas, muitas delas baseadas em cobrança de impostos, é que se na Constituição de 1891 se fixou a necessidade de repartição, da repartição de rendas tributárias ter sede constitucional, certo? A repartição de rendas tributárias tem sede constitucional desde o ato tradicional de 1834, aprofundado pela Constituição de 1891 e repetida de todas as Constituições subsequentes. Por que eu faço esse enfoque? Por quê? Primeiro, a Constituição de 1891, quando ela constitucionaliza a repartição de rendas tributárias, e isso é uma tradição que se repetiu nas Constituições subsequentes do Brasil, ela exige que qualquer modificação no regime de discriminação de rendas tributárias ou de repartição de rendas tributárias exigirá emenda constitucional ou uma nova Constituição. E Baleeiro diz isso, a repartição de rendas tributárias no Brasil em nível constitucional nos traz seguranças nas grandes inconvenientes. A grande segurança é que os contribuintes têm segurança de como vai ser o regime de cobrança de determinados impostos, tributos, impostos de contribuição. E o inconveniente é que toda vez que vamos precisar mudar a discriminação de rendas é preciso mexer na Constituição. E isso torna a questão de mais complexa. Em outros estados nacionais não há essa preocupação. Isso é uma coisa que se repete no Brasil em diversas áreas, notadamente o nosso cotidiano aqui no Instituto Federal é o direito previdenciário. O direito previdenciário no Brasil é praticamente todo constitucionalizado. Então, a previdência é do regime geral, dos trabalhadores, das empresas privadas e dos servidores públicos é previsto na Constituição. E toda mudança que isso gera, que é necessária, reclama uma emenda constitucional. Isso gera muitos inconvenientes. Então, de emendas em emendas nós vamos vivendo um direito previdenciário. Então, a Constituição de 88 era aquele regime previdenciário. Aí veio a emenda de 1998. Aí depois veio a emenda de 2003. Aí mais recentemente tivemos a emenda 103 do ano de 2019. Fora as alterações nas leis, nas legislações infraconstitucionais. Então, a constitucionalização excessiva brasileira, ela causa segurança por um lado, mas causa inconvenientes porque qualquer mudança exigirá reformas constitucionais. Com todas as formalidades que isso ocorreta, que isso implica. Eu resgatei aqui um dispositivo da Constituição de 1824, que eu não estou lembrado do artigo aqui, mas ele é bem interessante, que é muito esquecido, acho que é o artigo 148. Ele diz que só se entende como matéria constitucional a matéria de direitos individuais e de organização do Estado. Tudo mais, embora esteja na Constituição, não é matéria de Constituição e não seria matéria de emenda constitucional. Então, esse dispositivo seria muito interessante hoje em dia porque o mundo está mudando em uma rapidez muito grande. E no direito previdenciário, nós vamos, doutor Elio, olhar isso com muita frequência porque olhar com mais rapidez essas mudanças porque está havendo uma diminuição da taxa de natalidade. Eu escutei outro dia uma estatística muito interessante e que eu fiquei assustado. O professor Júlio Tormenta nos veio aí de Portugal. O Brasil é a segunda pior taxa de natalidade das Américas só perto do Canadá. O que vai ser dessa previdência social daqui a 30, daqui a 20, 30, 40 anos? A legislação já está se antecipando, ou seja, uma série de modificações na previdência social em relação a, principalmente, servidores públicos para a diminuição do déficit, porque vai haver uma diminuição de servidores no futuro, provavelmente, muito causada pela informática e vai haver uma diminuição de contribuintes para essa previdência para essa previdência social. Então, o que vai ser dessa previdência social no futuro? Então, quem estuda a previdência social dos outros tritânicos só vê a legislação retroceder em termos de direitos dos segurados, sejam eles trabalhadores privados, sejam eles servidores públicos, no nosso caso aqui. Então, eu cito esse exemplo da Constituição de 1824, que foi uma Constituição otorgada pelo Imperador Pedro I, que era português, de nascimento, mas que, para a época, era muito avançada. Certo? Ou seja, uma Constituição, ou seja, o monarca dá uma Constituição ao Brasil para limitar o seu próprio direito de reivindicar a sua trindade reinante no caso da monarquia. A Constituição de 1824 foi também a mais duradoura, só foi modificada pela Constituição de 1891, é a Constituição republicana, e que abraça o Estado Federal. Mas, antes disso, eu falo que o Estado Federal já era proposta na monarquia. Então, havia quem dissesse que o Estado Federal salvaria a monarquia. Ou seja, a descentralização do poder perante as províncias salvaria a monarquia e colocaria a monarquia no Estado de sobrevida. Quando já foi feita a Procomação da República, o imperador já era um homem muito idoso para a época, e... e foi adotado imediatamente o Estado Federal já com o decreto número 1 de 1889, que eu defendo que tem força de lei constitucional, já foi adotado o Estado Federal mesmo antes da Constituição de 1891, ou seja, por lá do... do... do presidente na época Deodoro da Fonseca, do general, do marechal Deodoro da Fonseca, né? Foi o primeiro presidente civil do Brasil. Mas eu cito aqui uma emenda, uma proposta de emenda à Constituição, proposta pelo nosso conterrâneo aqui de Pernambuco, Joaquim Nabu, que queria instituir uma monarquia federativa no Brasil, né? O que é um certo contrassenso em relação à monarquia, porque as monarquias modernas, elas são centralizadoras, e eu falo isso no trabalho. A monarquia medieval é uma monarquia descentralizada. A monarquia moderna é uma monarquia centralizada. E eu falo moderna não de hoje em dia, mas desde a época do desenvolvimento do Brasil, Portugal já era uma monarquia centralizada. Ou seja, até porque o desenvolvimento do Brasil foi feito com elementos medievais e com elementos da modernidade, ou seja, nós tivemos as próprias capitaneias hereditárias, que foi a concessão de terras a senhores, a Fidalgos, no caso do nosso estado de Pernambuco, veio da capitania de Pernambuco e foi concedida ao donatário Eduardo Coelho Pereira, que se transferiu com sua esposa, dona Brite de Albuquerque, para Pernambuco e aqui fundou a capitania e o que hoje é o estado de Pernambuco. Ou seja, desembarcou em Garaçu e fundou em Olinda, a capital foi em Olinda durante muitos anos. Então, isso é um elemento medieval, de direito medieval, mas já a monarquia moderna é uma monarquia centralizadora. Então, talvez este tenha sido um pecado da monarquia brasileira que impedir, talvez, se tivesse sido adotado, fazendo aqui um exercício de futurologia, história não é assim, como foi. A monarquia foi abolida no Brasil, muito pelo pecado que ela tomou de centralização do poder político no Rio de Janeiro, na corte. Então, eu faço esse enfoque histórico, trago Joaquim Nabuco, trago Rui Barbosa, também que defendia a federação da monarquia. E veio a Constituição em 1891 quando o Rui Barbosa disse que, eu cito aqui um discurso de Rui Barbosa no Congresso, e ele disse que o Brasil, antes, federação, faltava nas federações, hoje não é federação que nos baste. a própria legislação, vou dar um exemplo aqui, que foi recentemente recuperado por um autor aqui de Pernambuco. Pernambuco teve, na primeira República, o Código de Processo Civil. Ou seja, a legislação processual era, pela Constituição de 1891, objeto da legislação ordinária dos Estados. Hoje não, a legislação processual no Brasil é objeto de legislação de lei federal, sempre, ou seja, a lei processual no Brasil é uma só. Então, aí eu trago, faço análise das Constituições brevemente, da Constituição de 1891, de 1934, de 1937, o Estado Novo, em que o Brasil é um Estado Federal, mas é um Estado Federal nominal, é um federalismo nominal, porque até os símbolos estaduais foram revogados pelo governo central, pelo ditador do Estado Novo, de Getúlio Vargas. Tivemos o período da redemocratização após a Segunda Guerra, na Constituição de 1846, e o grande artífice das normas tributárias e financeiras na Constituição de 1846 foi, então, o deputado federal pela UDN da Bahia, a Liomar Balieiro, que é um clássico brasileiro, a Liomar Balieiro, para depois vir um período de eclipse federativa, a gente pode dizer assim, na Constituição de 1967, em que as eleições para os governos estaduais eram indiretas. Ou seja, como é que haver descentralização se os Estados não podiam sequer eleger os seus, a população dos Estados não podia eleger os seus governantes. Até um caso aqui em Pernambuco de uma Assembleia Legislativa eleger um determinado político para o governador nesse período e o presidente da República na época disse, não, não quero esse não, quero outro. Então, foi anulada a primeira eleição e foi eleito, foi feita a nova eleição em que foi eleito um outro cidadão que sim tomou posse do governo do Estado de Pernambuco. Mas, antes da Constituição de 1967, nós já tivemos um período de centralização tributária. Então, o que eu analiso na tese? Eu analiso assim, os períodos de descentralização e de descentralização, ou seja, sístoles e diástoles pelas quais passa o nosso federalismo. E a emenda 132, que é onde eu quero chegar, ela é um período de descentralização, de muita centralização, que não ocorre só no direito tributário, ocorre também em outros ramos do direito. Por exemplo, que eu cito aqui, a emenda constitucional 15 de 1996 estabeleceu novas regras para a criação dos municípios. Ou seja, a Constituição de 1988 previa a criação de municípios com mais facilidade, a emenda de 1996 restringiu, por quê? Porque os estados estavam criando muitos municípios. Eu cito o exemplo do Maranhão, que eu tenho um pezinho lá também, porque eu sou filho de maranhense. Maranhão, em 1994, criou 63 municípios em uma canetada só do Pernambuco e da Assembleia Legislativa. Paraíba, nosso estado vizinho aqui, que é uma área de território menor do que o nosso estado de Pernambuco, tem mais municípios do que Pernambuco. Lá são 240, aqui são cerca de 190 municípios. Isso é repetido em vários estados do Brasil, essa expansão municipalista que traz uma série de despesas, porque despesas que não existiam antes passam a existir, como, por exemplo, prefeitura, câmara municipal e outras despesas que se exigem da criação do município. Cargos públicos de secretários, e não se aproveita estruturas que já existem, ou seja, que seriam muito mais baratas ao contribuinte. Então, a emenda 132 é um movimento de centralização profundo no direito do território brasileiro. Isso é o que eu defendo aqui na tese. mas não é o primeiro movimento. Então, quando eu fui elaborar essa tese, eu fui estudar a reforma constitucional que nós tivemos mais recentemente. Qual foi a reforma que nós tivemos mais recentemente? A emenda 1865. Se a gente recuperar a história recente do Brasil, em 1960 foi inaugurada Brasília, uma cidade que até hoje não sabe quanto se gastou para construir, mas está lá a cidade. E isso gerou uma série de gastos e gerou um desarranjo das contas públicas. Então, quando se instalou o governo militar em 1964 e a gente tem que recuperar para o Sueli a memória do Brasil, o governo do primeiro presidente militar foi um governo de muitas realizações no campo econômico. o presidente Castelo Branco, que era um oficial das Forças Armadas, que foi combatente na guerra, na Segunda Guerra na Itália, o presidente Castelo Branco, cearense, nordestino aqui, o presidente Castelo Branco criou, entre outras coisas, o FUNE garantido o tempo de serviço, no governo dele foi aprovado o Código Tributário Nacional e foi aprovado a emenda constitucional número 18 de 1965 que reformula a tributação sobre o consumo no Brasil. Isso é muito importante a gente ter essa emenda 18 de 1965 em vista, porque o movimento se repete, a história não se repete, mas rima e a história de hoje da emenda 102 ela rima com a história da emenda 18 de 1965 por quê? Porque foi um movimento de centralização. Como é que se fez a emenda 18 de 1965? A emenda 18 de 1965 ela reestrutura imposto que já existiam e centraliza a legislação no âmbito federal, pelo menos a legislação em torno das normas gerais. ela cria o IPI que nada mais era do que o imposto de consumo. O imposto de consumo vira o IPI que já era o imposto federal. Era o imposto sobre consumo de bens industrializados. Inclusive, o funcionário da Receita Federal se contava muita história na época dos fiscais do imposto de consumo. porque eles recebiam a cota parte. Eles recebiam a cota parte em cima das multas que eles aplicavam nos autos de infração. Talvez fosse um dos cargos mais bem remunerados da República. Mas a Constituição de 1967 veio e acabou isso. Tem um dispositivo da Constituição de 1967 que veda a participação de servidores públicos na arrecadação de tributos. Porque os militares não queriam que o fiscal do imposto de consumo continuasse a receber cota parte da arrecadação do imposto de consumo. Não só o fiscal do imposto de consumo recebia essa cota parte, mas o procurador da Fazenda Nacional. Eu fui procurador 13 anos e os colegas mais antigos contavam essa história. Evidentemente que eu não peguei a geração que recebeu isso, mas o procurador na época já tinha participação de honorários advocados. Tanto é que era praticamente só um procurador em cada estado. Aqui em Pernambuco era o doutor Zeca Volcante Deves, que é falecido, que foi presidente da OAB Nacional, do Conselho Federal, que foi presidente da OAB local. O doutor Zé Neves foi procurador da Fazenda Nacional. Aqui chegou, inclusive, ao cargo de procurador-geral da Fazenda Nacional no governo... Ele ficou no governo Goulart e no governo Castelo Branco. Ele ficou procurador-geral no governo civil e no início do governo militar. Então, havia essa participação. Então, o imposto de consumo vira um IPI. o imposto de vendas e consignações vira o ICN, o Imposto de Sobficação de Mercadoria. E o imposto de Indústria e Profissões, que era o imposto que existia desde o Império, ele vira imposto sobre serviço. todos os três impostos sobre... era um tributo sobre consumo. E, na verdade, doutor, ele não é bem... Eu vou fazer uma explicação aqui. Eu não gosto muito dessa expressão que eu vou falar várias vezes, mas eu não gosto dela. Tributação sobre o consumo. Na verdade, a tributação não é sobre o consumo. A tributação é sobre a circulação e a produção de mercadorias e serviços. O consumo por si só não é fato gerador, não é hipótese de ser citada. O consumo é o desgaste de um bem. Está certo? Para atingir a determinada finalidade. Então, o consumo não é fato gerador de nada. Mas a gente fala de tributação sobre o consumo, até porque o imposto, antigamente, era o imposto de consumo. Mas o consumo não gera nada nesse sentido. O consumo não gera tributação, não gera a incidência tributária, mas sim a produção e a circulação dessas mercadorias e dos serviços. A grande modificação que se estabeleceu na Emenda 1865 é que ele reorganiza a tributação sobre o consumo. Entendeu? Ele reorganiza, o governo militar reorganizou o sistema tributário nacional. Então, se você examinar o início dos estudos mais aprofundados de direito tributário, eles são do final dos anos 50 e início dos anos 60, justamente nessa época em que se faz uma reorganização do sistema tributário. Você vai encontrar estudos de direito tributário. Eu achei artigos, por exemplo, de Rubens Gomes de Souza, da revista Direito Administrativo, em 1948, já estudando a matéria tributária. Ele diz, eu achei um artigo dele muito interessante sobre o imposto de consumo, ao contrário do que se fala hoje comumente na academia, que o imposto sobre o consumo é regressivo e ele é antisonômico. Ele tributa mais os mais necessitados. O doutor Rubens Gomes de Souza já dizia o contrário, ele dizia que o imposto sobre o consumo era o imposto mais democrático. Porque todos pagam. Ninguém na academia diz isso hoje. Nesse mesmo artigo ele diz que o imposto não é sobre o consumo, é sobre a renda consumida. Eu fui o primeiro autor brasileiro que fala disso já em 1948 nesse artigo que eu achei depois que eu terminei a tese. Eu vou terminar a tese para depositar na biblioteca da UFPE e vou acrescentar esse artigo que eu achei fantástico de Rubens Gomes de Souza e resgato histórico desses autores mais antigos que ficam meio esquecidos. Que eu procurei também fazer no trabalho aqui que eu resgato autores mais recentes com o já falecido do professor Souto Malborges, Aliomar Balieiro, Rubens Gomes de Souza, a Milca de Araújo Falcão que era pernambucano e que faleceu também muito jovem, né? Geralda Taliba de São Paulo também que deu importante contribuição no estudo do direito tributário brasileiro. Então, veja bem, a emenda 18 ela reagrupa a tributação sobre o consumo e reparte e você vê que eles fizeram de uma maneira muito técnica, científica, alguma coisa que eu posso dizer assim. Foi quase perfeita essa distribuição que o governo militar fez na emenda 18 de 65 porque ele atribuiu o imposto de consumo para a União, para o Estado e para o município. Pronto, é isso que ele dividiu. O IPI é da União, o ICM é do Estado e o ISS é do município. Então, ele instituiu, ele reparte a base tributária do consumo sob por três órgãos, por três entes da federação. Que a federação gera vantagem, mas gera desvantagem. Então, no campo tributário ela gera a necessidade de fixação das competências tributárias. Que é um problema que os Estados unitários como Portugal não têm. e os Estados federais como o Brasil têm que enfrentar. Então, aí eu faço a... Eu refluto aqui um professor que diz que a base tributária do consumo historicamente é do Estado. Esse professor já escutou isso. Na verdade, o imposto de vendas e consignação foi criado por uma lei federal do ano de 1922. Ou seja, foram duas leis na mesma época que é uma lei que criou o imposto de renda em 1922 federal, com o contínuo federal até hoje e uma lei que criou o imposto de vendas e consignações. Que é a lei de 1922. Antes de 1922 nós tínhamos tributação sobre o consumo? Tínhamos. A tributação sobre o consumo antes de 1922 era sobre bens específicos. Não era sobre o consumo geral que nós temos hoje desde o imposto de vendas e consignação. Então, tem a tributação sobre o tabaco, sobre a pólvora, sobre o fumo, sobre o açúcar, mas não havia um imposto sobre vendas, sobre consumo, sobre circulação de mercadorias geral, como existe hoje. Até porque a economia era muito mais atrasada do que hoje, há 100 anos. Então, a Constituição de 1934 ela é a primeira que incorpora a tributação sobre o consumo. A Constituição de 1931 não fala da tributação sobre o consumo. E eu resgatei aqui uma obra de Graciliano Ramos que um amigo nosso disse rapaz, vai ver Graciliano Ramos porque ele tem e ele realmente tinha sido, eu fui procurar e achei o livro fácil. Era o prefeito escritor, eram dois relatórios que Graciliano Ramos fez ao governador do estado de Alagoas relatando a situação do município de Palmeiras dos Índios em que ele era prefeito. A situação de total penúria, justamente porque não havia fotos de receita tributária definidas na República Velha. Então, se você pegar hoje o portal da transparência do município de Palmeiras dos Índios, o município tem uma receita total hoje de aproximadamente 400 milhões de reais. é um município pobre ainda, mas a situação é bem diferente do início do século XX. Então, o imposto de vendas e consignações trazia alguns inconvenientes, porque ele adotava um critério jurídico para a incidência tributária, que era a compra e venda. Aí a Constituição de 1964 foi repetida, de 1946, na emenda 18 de 1965, a emenda 18 de 1965 é uma emenda à Constituição de 1946. Na emenda 18 de 1965, ele abandona o critério jurídico de incidência do imposto de vendas e consignações, que era sobre a venda, e passou ao critério econômico, que é o critério do imposto sobre circulação de mercadorias. Ou seja, não é mais o critério da compra e venda, o critério jurídico vai ser o critério econômico, que se abandona, ou seja, a Constituição, a emenda 18 de 1965, ela alarga a base da tributação sobre o consumo, que é uma coisa que a emenda 132 faz. E isso, quando eu estava fazendo a pesquisa, eu escutei uma live do professor Hélio Excelente, recomendo, com o professor Vasco do Portugal, e o professor Vasco usa a expressão «Broad on the base», estou repetindo ele aqui, ou seja, larga a base, a emenda 132, ela cria com a grande mudança na emenda 132, ela cria dois tributos sobre o consumo, um olhando para o outro, um igual ao outro. Um é uma contribuição sobre bens e serviços, que vai substituir o PIS e a COFINS federal, e o outro é o IBS, imposto sobre bens e serviços. que vai substituir o ICMS, que na Constituição 1888 o ICM já foi alargado, ele tributa os serviços, ele virou ICMS, e aqui ele também é alargado, é imposto sobre bens e serviços. Então ele fala, ele alarga a base, ou seja, no sistema anterior a tributação era sobre circulação de mercadorias, aqui não precisamos da mercadoria circular, aqui é só sobre o bens e serviços, qualquer operação com bens e serviços. e segue o que o professor Vasco falou aí, falou aqui, nesse espaço aqui tão privilegiado do professor Hélio, pro do em de bens, alarga a base. E eu achei recentemente um trabalho, achei um sermão, uma outra amiga, professora de direito tributário, professora Tereza Tarragou, lá da faculdade de direito, ela me sugeriu, o sermão das chagas do padre Antônio Vieira, em que ele defende que o tributo deve ser pago por todos, porque ele faz uma metáfora com a morte, porque a morte cai sobre todos, e o tributo também, ninguém reclama da morte, mas do tributo reclamam, e ele fez esse sermão por ocasião, doutor Hélio, da reunificação de Portugal, ou seja, quando Portugal, a dinastia de Bragança se instaurou, ou seja, a restauração portuguesa após o período da União Ibérica com a Espanha, ou seja, de 1580 a 1640, então o Estado precisava de recursos, e como as pessoas iam à igreja, escutar o padre Vieira, então ele fazia, ele fez esse discurso, esse sermão, aliás, conclamando as pessoas a pagar os impostos, porque os impostos devem ser isonômicos, então quando você alarga a base, os impostos são, ou seja, você tende a atender a isonomia, você alarga a base, mais pessoas pagam, e quem paga mais hoje, o futuro pode pagar menos, e há um dispositivo na emenda que é uma trava, ou seja, a emenda, ela não pode resultar no aumento da carga tributária, certo? E ela reproduz até um dispositivo da Constituição de 34, que proíbe que o governo reajuste, aumenta ali todos os impostos mais de 20%, Constituição de 34, vou ser esse dispositivo muito curioso, né? Então, a Constituição... Oi? É a líquida de referência, doutor Joaquim? Opa! Opa! Prazer, referendo! É a líquida de referência que trava, é? Do Senado? Não, não é a líquida de referência, a líquida de referência vai ser um limite, um limitador, entendeu? Mas não vai ser só isso, não. A líquida, existe um dispositivo que diz que a arrecadação não pode ser superior ao que vem ser arrecadado hoje, ou seja, a líquida de referência é um limite, mas tem um outro dispositivo na emenda que diz isso, que a tributação não pode ser superior. Então, a líquida de referência é exatamente esse instrumento que é usado exatamente para controlar, quando subir ele baixa, não é a líquida? É, mas tem um outro dispositivo que proíbe, tem outro dispositivo que proíbe, que vai ser utilizado pela líquida de referência. A emenda, ela cria dois tributos iguais, idênticos, isso vai gerar uma série de convenientes como falar daqui a pouco, qual é o inconveniente? Eu vou antecipar, que eu já falei aqui. São dois tributos idênticos, mas não é um IVA dual. Outro problema também que se fala muito na doutrina hoje é um IVA dual. Não, não é um IVA dual. A emenda não traz do Dr. Ibiapino IVA dual. Por quê? Porque o IVA que nós nos inspiramos na Europa, o IVA tem possibilidade ampla de compensação. E o nosso IVA não vai ter uma possibilidade de compensação. Não seria melhor dizer que foi um IVA brasileiro. E não é dual. Por quê? Porque são dois tributos diferentes, pertencentes a duas pessoas. Então, você tem um imposto estadual e municipal, e ele cria uma figura da competência compartilhada, que é outro problema também que eu vou enfrentar aqui. E ele cria um tributo federal que é uma contribuição. Que, como toda contribuição, tem finalidade específica. Certo? Então, não é o IVA e nem é doado. A primeira crítica que eu faço é isso, eu falo isso aqui no trabalho. Então, não é o IVA nem é doado. O principal problema prático que vai gerar na minha atividade aqui na VL também, quem vai julgar as ações envolvendo o IBS? Porque no Brasil nós temos a oficina federal que julga litígios em que a União for parte, entre outros casos. Então, os tributos federais são julgados aqui na oficina federal. E quem vai julgar os litígios envolvendo o IBS? Que é o Imposto sobre Bens e Serviços. A princípio, a gente pode chegar e concluir que vai julgar o Tribunal de Justiça. Tudo bem, mas ele é um tributo igual ao federal. Se você quer uniformidade de julgamento, como é que você vai deixar um julgamento de um tributo na Justiça Federal e outro na Justiça dos Estados? E a emenda não tratou disso. Não sei se esqueceram ou se foi de propósito. A emenda trata do lançamento, a emenda trata do julgamento administrativo, ela manda uniformizar a legislação de processo administrativo fiscal, mas ela omite a competência dos órgãos judicantes para julgar o o IBS imposto sobre bens e serviços. Eu cito aqui uma matéria de jornal que eu tive acesso dizendo que estava sendo estudada uma emenda constitucional, uma proposta de emenda constitucional, criando um órgão judicante, formado por juízes federais e por juízes dos Estados para julgar a tributação sobre o consumo. Por quê? Por que é que tanto toca a federação a tributação sobre a nova emenda 132? É uma centralização excessiva, por quê? Ela retira do âmbito dos Estados e dos municípios qualquer possibilidade de definir políticas tributárias e fiscais. A partir de 2000 e daqui a 2007 vai se cobrar o tributo, tem um período que os incentivos fiscais do Estado estão em vigor até 2031 eu acho 3032. Começa em 2029 após o Estado. Certo. Ou seja, qualquer política tributária dos Estados e dos municípios não vai poder mais ser efetivada. A única que poderá ser é a alíquota. Ou seja, aqui ele criou uma figura estranha porque a tributação do imposto do IBS e da CBS obedecerá uma legislação única expedida pelo Congresso Nacional. Então, no regime anterior a emenda 132, os Estados e os municípios ainda podiam legislar sobre ICMS e sobre ISS. Observada a lei de normas gerais nacional expedida pelo Congresso Nacional. a emenda 132 não só as normas gerais são expedidas pelo Congresso Nacional, mas a própria lei que cria o imposto. Certo? E podia, doutor Ibiapino, ter saído pior. Por quê? Porque a emenda 49 previa que esse imposto de consumo ia ser cobrado pela União. ele ia ser uma lei federal cobrada pela União e a União ia distribuir para os Estados o produto da arrecadação. Então, alguém no Congresso disse, vamos devagar com Andor que o Santo é de par. Tem a federação ainda. Aí eles criaram uma figura engenhosa que eu reputo dentro da centralização. A emenda trata disso também. Ele cria a figura do comitê gestor. Quem vai gerir o imposto e arrecadar o imposto é um comitê gestor formado pelos estados pelo Distrito Federal. Todos os estados e pelo Distrito Federal. E por 14 municípios. Nem todos os municípios terão assento lá. A reforma do certo ponto de vista dos municípios pequenos ela é muito pode ser atrativa. Por quê? Porque alguns municípios pequenos não criam não cobram seu ISS. agora já vai ter uma cobrança em nível federal certo? Uma lei federal um comitê gestor que vai fazer a distribuição. Já os municípios maiores e os estados eles vão perder a autonomia. Que foi a solução que tomaram. Inclusive esse comitê gestor na proposta de emenda ele tinha ele tinha uma 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 nome muito interessante mas alguém achou que ia ser a emenda 45 aliás eu falei 49 a emenda 45 ele previ que ele previa um tributo arrecadado pela União durante a tramitação durante a tramitação na Câmara dos Deputados ele ele esse comitê gestor era chamado de Conselho Federal aí ele foi ele foi essa essa denominação foi foi abandonada e colocaram o comitê gestor porque já já existe um comitê gestor no direito tributário brasileiro que é um que é o comitê gestor do simples então qual era atrás do comitê gestor desse comitê gestor nós vamos pegar o simples sistema integrado de pagamento de imprensa em pequeno porte e a natureza desse comitê esse comitê ele ele não é autarquia federal ele não é uma fundação ele não é empresa pública ele não é a adição direta ele é uma coisa nova então já vai usar administrativista diga tem também um comitê do FGTS né também é o FGTS também tem um comitê mas aquele comitê do FGTS é para definir também a arrecadação do a arrecadação do definir a destinação da arrecadação do FGTS entendeu ali tem outra natureza então esse comitê gestor ele é um órgão supra estatal mas não é um órgão que tem ele não tem participação é uma coisa que tem que ser dita também a União não participa do comitê gestor o comitê gestor está muito aproximado ao consórcio dos estados e de alguns municípios nem todos os municípios vão participar do comitê gestor o comitê gestor vai ser no âmbito dos estados e dos municípios o professor Biratã aqui nosso querido colega né Hélio ele sempre diz Roma locuta causa finita o comitê falou a causa terminou ele vai ser o órgão para fechar o microfone né porque agradecendo demais a presença da Mádia mas pediu pelo menos por esse momento para fechar um pouquinho Mádia o microfone por favor tá bom e aí obrigado viu obrigado obrigado Mádia Mádia é uma grande amiga também que está aqui com certeza agradecendo muito a presença agora essa reforma tributária ela não é uma novidade no âmbito do nosso direito porque já tivemos uma reforma tributária centralizadora com feio emenda 1865 e tivemos eu consegui recuperar aí na vigência da Constituição 88 nós tivemos quatro tentativas de reforma da Constituição sobre o Consumo a PEC 48 de 91 a PEC 175 de 95 a PEC 41 de 2003 e a PEC 233 de 2008 todas centralizadoras e essas PECs não foram aprovadas nesse sentido o momento político que se esperou foi um momento político propício e essa PEC foi aprovada e vai causar enormes prejuízos a autonomia dos Estados ou seja o fenômeno que a gente vê da guerra fiscal que é o que eu digo que na falta de um projeto de desenvolvimento nacional o que sobrou para as regiões e para os Estados foi a guerra fiscal é o Tax Competition na falta desse projeto sobre a guerra fiscal que no novo sistema ela não existirá mais e vai existir a possibilidade de alteração de alíquota que foi outra inovação também muito interessante da emenda a lei tributária a lei que cria o IBS e o CBS ela não vai definir todos os elementos do tributo menos alíquota ali talvez são a lei dos Estados e dos municípios eu não sei como é que vão operacionalizar isso que a Secretaria da Fazenda vão operacionalizar isso ou seja a Secretaria de Fazenda dos Estados e dos municípios elas vão ter uma atividade de cooperação com o comitê gestor do IBS o IBS vai ser gerido por esse comitê gestor a CBS vai ser gerida pela Receita Federal pela União aí não tem nenhum problema entendeu a reforma ela traz esses inconvenientes mas ela traz também muitas coisas boas muitas vantagens uma delas é a possibilidade de unificação da legislação unificação do processo administrativo fiscal isso facilita muito a vida de todos os que trabalham com direito tributário não só nós do direito mas os administradores os contadores os economistas então uma legislação só uma legislação só o alargamento da base ela do ponto de vista da justiça fiscal ela é muito benéfica ela alarga a base ela incide sobre determinadas coisas que no passado não incidiam e aí ela se aproxima mais do IVA europeu ela se aproxima mais do IVA do IVA europeu e ela e ela põe fim aos inconvenientes da guerra fiscal a guerra fiscal ela é conveniente para os estados que atraem as empresas mas ela é inconveniente pelo ponto de vista da arrecadação eu peguei até um autor aqui acho que foi Iris Gandra que cita isso no artigo ele disse que os municípios na guerra fiscal os municípios atuam como corsários o corsário era diferente do pirata porque o corsário ele recebia do rei da Inglaterra uma carta de corso que permitia sair saqueando outras embarcações e outras outras porções de terra os corsários então o município ele tem uma atualização da sua legislação de diminuir a arrecadação de outros entes trazendo as empresas para o seu território isso é bom acabar com isso é mas também é ruim porque a vantagem que as empresas têm que os estados e os municípios têm de trazer as empresas ela vai se perder com o tempo com a reforma tributária então ela cria no âmbito da tributação do consumo o IBS a CBS e o imposto seletivo ela cria uma terceira outra espécie é simplificadora é mas não muito porque nós temos um mundo todo a ser criado eu digo para meus alunos olha eu vivi nos anos 90 que o direito tributário foi um ramo do direito que floresceu no Brasil com muitas oportunidades na academia na advocacia em concursos públicos aqui nós temos um novo mundo semelhante ao mundo pós-constituição de 88 viria até mais aprofundado para quem quer trabalhar com isso aqui então quem quer fazer um trabalho de pós-graduação quem quer advogar no futuro sobre isso aqui porque é um mundo todo novo que vai ser desbravado existe um projeto de lei no Congresso Nacional está no Senado agora a Câmara já aprovou que cria o IBS e a CBS imposto seletivo o imposto tem o projeto tem 500 artigos entendeu é uma simplificação é em termos né por quê porque a simplificação ela uniformiza a legislação isso vai trazer uma série de convenientes mas os inconvenientes também serão grandes na aplicação desse tributo tributo bom é tributo velho já se falou isso que já se debateu já se estudou né eu por exemplo aqui o processo civil é meu instrumento de trabalho também eu via com muita reserva o Código de Processo Civil novo por quê? porque o ativo já tinha se debatido estudado objetivos de reformas então quando você abandona um direito para abraçar um outro direito isso vai gerar uma série de inconvenientes na aplicação que serão resolvidos não em dois, três anos mas nas próximas décadas porque a reforma da emenda 1865 vamos pegar ela a história não repete mais rima a história não repete mais rima a emenda 1865 gerou uma série de inconvenientes que foram resolvidos com o tempo que até hoje não são resolvidos completamente certo? por exemplo quando saiu a emenda 18 imposto sobre serviço e CMS mas quando uma mercadoria é oferecida com serviço qual o atributo que incide? é o CMS ou o IFS? aí o governo baixou o Decreto 3406 de 1968 adquiriu a lista anexa que constituía as hipóteses de incidência do imposto sobre serviço e a guerra fiscal? os estados concedendo incentivos fiscais indiscriminadamente em relação ao outro aí veio a lei complementar 24 de 1975 que criou o CONFAES que o CONFAES por sua vez gera série de problemas por quê? as concessões de incentivos fiscais dependem de aprovação unânime do CONFAES então imagine Pernambuco quer fazer um incentivo fiscal para farinha de milho e o povo come muito com os cursos aqui aí o Amapá o estado do Amapá diz eu sou contra pronto é a ditadura da minoria aí não é? não se aprova a concessão de incentivo para o milho para farinha de milho isso aconteceu em diversos casos na história do CONFAES e mesmo com o CONFAES a gente tem na história estados que criam incentivos desobedecendo o CONFAES também então essa uniformização da emenda 18 gerou inconvenientes que não foram resolvidos até hoje a emenda 132 ela se propõe a resolver isso e todos esses inconvenientes eles estão dentro de um contexto do federalismo por isso é o nosso trabalho aqui no momento é outra coisa que pode ajudar muito para o Soelho a gente decifrar tentar decifrar aqui a emenda é ver não só os exemplos brasileiros anteriores mas os exemplos externos eu cito aqui duas reformas duas reformas tributárias no nível constitucional e uma delas serviu muito de base isso aqui a professora Melina Rocha tem um trabalho sobre ela é a reforma tributária do Canadá então o Canadá também é uma federação o Canadá eu digo que é um não país todo respeito ao Canadá porque é um país não um país bilingue é um país com duas línguas o lado francês é o Quebec e o todo o resto do lado é de origem anglo-saxônica inglesa e eles adotaram uma reforma tributária parecida com a nossa a nossa que parece com a deles inclusive professor Júlio nós copiamos até o nome do imposto foi traduzido ao pé da letra no Canadá o IBS chama GST Goods and Service Tax depois sobre esse serviço traduzimos ao pé da letra não tivemos nenhuma originalidade de criar um outro imposto essa é a crítica que eu faço aqui agora o Canadá é um país bem menor do que o Brasil em termos populacionais tem 35 40 mil habitantes população do estado de São Paulo toda a cabine do Canadá a população fica a maior parte fica na fronteira na região sul do país na fronteira com os Estados Unidos na região de fronteira dos Estados Unidos um pouco no litoral um pouco no oeste mas bem próximo dos Estados Unidos e é um país rico é um país de alto índice de desenvolvimento humano de alta renda per capita diferente do Brasil então os desafios na implementação são menores do que do Brasil que nós temos uma federação feia de desigualdades gente a nossa região nordeste tem 28% da população professora brasileira e nós temos 14% do PIB ou seja essa desigualdade condena a população do nordeste à pobreza e é o que nós temos hoje e o que nos restava qual era o instrumento era a guerra fiscal era a processão que foi retirado pela emenda 132 não sei se os governadores eu desconfio que os governadores dos estados eles não tiveram muita é é interesse na emenda o que eu li na imprensa é que o governador de São Paulo era a favor e só tinha um governador que gritava contra a emenda que era o governador de Goiás todos os outros nada falaram sobre a emenda até porque ela só vai ser implantada muito na frente ela tem prazo de implantação a partir de 2027 vão cobrar o IBS e CBS e somente em 2099 ela vai estar plenamente em funcionamento em aplicação ela vai ter etapas de de aplicação etapa de implantação paulatina então os governadores atuais não estarão mais nos cargos é uma coisa que se está fazendo no Brasil inclusive foi feita na previdência social como é que o governo passou a emenda da previdência tirando os atuais funcionários públicos dela ele retirou toda a resistência à reforma constitucional previdenciária diz olha os funcionários nós vamos tirar vocês isso aqui é só para o futuro só que o tempo passa e no futuro os funcionários que entrarão já estarão sob novo regime então ele retirou toda a resistência e o que ele fez com essa emenda ele fez mais ou menos isso ele colocou para o futuro a aplicação da emenda colocou para o futuro e colocou para o futuro e retirou toda a resistência só o governador Caiado de Goiás foi contra o governador de São Paulo foi o maior estado o estado mais rico foi favorável à emenda por quê? porque a emenda acaba com a guerra fiscal praticamente acaba com a guerra fiscal e onde é que estão as maiores empresas as maiores indústrias e São Paulo então no futuro a emenda pode condenar a região mais pobre para continuar mais pobre essa é a crítica que eu faço principal a emenda e aí eu me proponho a dizer na tese se a emenda é ou não é constitucional aí professor Júlio estou vendo que o senhor está na nota com muita atenção do meu trabalho e muito me satisfaz me deixou orgulhoso aqui é que eu disse em uma palestra que eu dei que ele participou lá com a gente na Comissão Católica eu tenho muitas dúvidas se a emenda é constitucional ou não eu tinha que concluir alguma coisa eu concluí que a emenda não é constitucional a emenda é constitucional que é a evolução do federalismo brasileiro que é o federalismo de sístoles e de ástoles ele vai comprime ele volta então aqui é o momento de contração desse federalismo ou seja do caso do federalismo fiscal ou seja porque a federação está mantida os outros impostos as outras fontes de renda dos estados e municípios elas ficam mantidas a atribuição sobre o consumo ela é centralizada mas criaram a figura engenhosa do comitê gestor o comitê gestor foi uma figura engenhosa para dizer que a reforma é constitucional esse detalhezinho não a gente unifica tudo bota no órgão central mas não é união é um outro órgão o conselho gestor o comitê gestor ele tem uma natureza centralizadora e tem uma natureza federal porque ele é composto por todos os membros da federação dos estados pelo menos e alguns municípios poucos municípios ele tem representação da federação mas o que é que vai ser desse do futuro desse comitê gestor porque vejam bem o comitê gestor não vai legislar quem vai legislar o congresso mas quem vai fixar a interpretação da legislação é o comitê gestor então o poder de interpretação da legislação estadual de ICMS vai se perder ele porque não é só a questão da da aplicação da da produção da norma legislativa mas a aplicação diária do direito o direito não termina com a com a produção legislativa não é o início do direito no direito tributário a aplicação é cotidiana eu falei aqui não só nós bachares em direito mas os contadores os administradores os economistas todos eles se utilizam do 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 direito tributário eu com procuradora fazenda eu gostava muito de atender os contadores era muito interessante eu conheci contadores que eram exímios conhecedores da legislação saiam detalhes que muitos advogados não sabiam e até empresários uma vez eu atendi um empresário lá um rapaz era um senhor que era engenheiro ele estava pedindo parcelamento ele sabia minúcias da legislação da legislação tributária do parcelamento ou seja era o administrador no caso então a reforma eu concluo que ela não é ela não é constitucional ela é constitucional agora o projeto de emenda constitucional a proposta de emenda constitucional 45 de 2019 essa tinha sérios vícios de constitucionalidade porque essa sim tirava o ICMS tirava o ICMS e colocava tudo com a União pronto é um tributo da União a União vai arrecadar a União vai dividir pronto acabou uma mudança uma mudança radical que viola a nossa tradição federativa fiscal é essa a conclusão a conclusão que eu cheguei né é bem é mais ou menos aqui eu falei uma hora e onze minutos é mais ou menos aqui uma uma apanhada aqui do que eu fiz eu fiz também uma só para concluir uma breve discurso histórico da tributação sobre o consumo eu trago exemplos de Roma Antiga né é a e eu gosto muito de nas minhas aulas professor Júlio eu falei aqui eu falo de Portugal Portugal é uma província romana né certo então Recife Brasil Recife está incluído no Brasil é uma Roma tardia né e aí e aí eu cito aqui professor Silvio Meira que é um autor fantástico já falecido era o catedrático direito romântico da Universidade Federal do Pará aí ele fala das venalitium vetgalias e se sobre venda de bens e consumos né e eu cito também o professor Pinto Ferreira as acisas acisas supervenalis que eram tributos de Roma que eram utilizados aí vem as acisas que eram utilizadas em Portugal medieval né e essa atributação sobre sobre o consumo ela existe no Brasil desde o seu início com o quinto do Pau Brasil então é um problema que nós enfrentamos desde antes do Brasil se formar como Estado né que era o tributo que se cobrava no transporte de de Pau Brasil né aí eu falo da carta regia do príncipe Dom João VI que abriu os portos a nações amigas é também uma lei tributária em sentido amplo porque ele criou um tributador aneiro sobre gêneros que o Brasil importava né e eu sinto também mais atrás da mãe de Dom João VI tem um artigo do doutor L que eu achei na internet sobre tributos sobre pólvora fumo criados pela rainha dona Maria primeira né que aqui nós infelizmente chamamos de louca mas em Portugal eu descobri que ela também tinha uma uma ideia piedosa exatamente era uma mulher extremamente pia né católica exatamente teve aqueles problemas de saúde provavelmente mentais por conta do que viveu né ela viveu perdeu perdeu o pai ela viu o terremoto de Lisboa no terremoto ela tinha 19 anos de idade por pouco ela não morreu no terremoto porque no dia do terremoto eles foram pro palácio de Belém e a região de Belém Lisboa não foi atingida né professor Júlio porque o terreno lá é mais de rocha firme e as ondas sísmicas elas não passam e chegam lá em Belém o mosteiro do Jerônimo não foi atingido e Dona Maria primeiro assistiu tudo isso perdeu o filho Dona Maria era o segundo filho não era o primogênito né exatamente uma vida cheia de sofrimento então quando chama Dona Maria louca não ela antes era louca ela era piedosa até o marquilho de Pombal ela teve compaixão me promotou sua pena por uma pena é uma prisão domiciliar né ela não né então professor ele é basicamente isso o resto da história né pra gente entender o de Taib a pena a gente tem que ver a história e eu achei eu cito aqui uma conferência maravilhosa eu aconselho demais tá na revista de informação do Senado Federal tá na internet pode colocar é a construção de 1967 uma conferência de Leomar Baleiro ele fez essa conferência em Brasília o direito financeiro na construção de 67 e ele diz uma coisa muito interessante ele como baiano né eu morei na Bahia tive esse privilégio de morar na Bahia por dois anos é a Bahia é a capital do Brasil né e ele começa dizendo assim olha tudo que tem no Brasil começou na colônia então a história de Brasil e Portugal não pode ser nunca separada então eu concluo aqui tô aberto a perguntas e agradecer mais uma vez a professora querida amiga colega aqui da Justiça Federal e reencontrar a Bia Pina que foi estagiária nossa da própria eu falei com o doutor Hélio isso falei com o doutor Hélio exatamente então obrigado espero que tenha sido suficiente né pra não ficar maçã gente eu tenho eu tenho de agradecer agradecer a Joaquim agradecer a professor Júlio Bia Pina todos os que estão aqui presentes por essa oportunidade de te escutar sobre a tua tese de doutorado quer dizer é um momento importante é um momento ímpar Joaquim e com os nossos colegas que estão aqui também presentes todos os que estão aqui presentes né que efetivamente nos obviamente no horário de 15 horas no caso 16 horas estão prestigiando essa iniciativa eu queria dizer apenas que eu fico feliz sabe Joaquim por você falar que duas lives que nós realizamos doutor Júlio com o professor Vasco Guimarães né foram duas lives que realizamos com o professor Vasco e parece que serviram eu estou ouvindo mas o tema me interessa mas eu não estou me vendo então serviram de apoio para digamos você imaginar o seu tema da tese de doutorado então eu fico feliz por essa ponte Portugal-Brasil ter servido né para a construção pelo menos para o início da construção da tua tese de doutorado então isso para mim é muito significativo vou comunicar para o professor Vasco que hoje aconteceu esse fato mas é já um primeiro um fruto dessas nossas lives de terças-feiras né já são 320 lives né e claro a gente seguindo aquela metodologia que sempre seguimos nas anteriores eu vou trazer aqui dois ou três pontos para reflexão né diante dessa apresentação tão pormenorizada histórica eu vou colocar colocar uns dois ou três pontos para que a gente reflita eu queria te escutar uma pessoa que fez uma tese de doutorado recente sobre o tema né e que certamente as suas respostas serão muito úteis né começo perguntando o seguinte Joaquim o nosso supremo tribunal durante muito tempo era um supremo tribunal de justiça aliás Portugal tem um supremo tribunal administrativo supremo tribunal de justiça e um acordo constitucional a partir da constituição de 1891 o nosso supremo tribunal de justiça virou um supremo tribunal federal então aqui no Brasil inclusive um ex-presidente do supremo tribunal federal diz olha toma cuidado o nosso supremo tribunal é federal Nelson Jobim né ministro Nelson Jobim nosso supremo tribunal é federal então tem como primeira missão defender a federação brasileira pois bem eu te pergunto sobre dentro dos teus estudos sobre a conveniência ou não de um controle prévio de constitucionalidade dessa emenda constitucional porque são tantos aspectos tratados por essa emenda é uma emenda tão impactante que certamente diante do nosso sistema onde grande parte da matéria tributária está na constituição ela passará pelo supremo tribunal federal e isso pode demorar anos pode demorar há décadas inclusive porque a vacácio lésbio dessa emenda não sei se todos observaram não é uma vacácio lésbio de 10 anos ou de 20 anos existem dispositivos que tem vacácio lésbio para cima de 50 anos né então quem fala em 70 anos é um período muito longo então essa é a primeira colocação que eu te faço valeria a pena nós pensarmos em um controle prévio de constitucionalidade que é da emenda constitucional 132 que é das leis complementares que estão por vir são leis complementares imensas mais de 1500 páginas a gente pode falar que há um processo de simplificação porque teríamos legislação de ISS por 5.600 municípios legislação de ICMS em 26 estados mais o distrito federal então nesse sentido poderia ser simplificado mas simplificado note bem uma simplificação meio arredia porque são mais de 1500 páginas só de legislação complementar no mínimo né então essa é a primeira colocação que eu te faço controle prévio de constitucionalidade o que tu pensas a respeito primeiro ponto o segundo ponto que eu também queria colocar é que quando se fala em simplificação note é um período muito grande de convivência de dois sistemas o sistema atual que já provocou N discussões em juízo né e o sistema novo que também certamente irá provocar outras discussões então esse sistema essa convivência de sistemas por 10 ou mais anos ela na tua perspectiva foi uma boa alternativa dado que não se pode também reduzir receita nós temos as despesas as despesas continuam a gente não pode agir de maneira irresponsável manter as despesas e ter uma aleatoriedade a respeito das receitas então esse seria um caminho na tua perspectiva perspectiva da tua tese adequado uma outra colocação que eu te faço o governo atual quando faz a exposição das leis complementares diz que olha de fato digamos assim como o sistema deve ser mais simples menos despesas com advogados com contadores então ele está muito otimista com relação essa redução de despesas com advogados com contadores está aqui o Roberto que faz parte da reforma ativamente aliás hoje na aula do mestrado doutorado o Roberto foi citado depois eu falo para ele a respeito esse otimismo que o Roberto tem já vem sendo citado e aí será que haverá menos despesas com advogados com contadores ou a convivência de dois sistemas não permitiria isso e finalmente com relação ao comitê gestor meu amigo com relação aos estados 26 estados no Distrito Federal 27 todos estarão representados no comitê gestor mas são cerca de 5.600 municípios aí seriam mais 27 representantes dos municípios como é que isso vai ser feito vai ser por eleição agora no domingo nós vamos ter eleição para prefeito vice-prefeito vereadores e aí com o comitê gestor a gente teria uma eleição como é que vai ser essa indicação eu sei que Ibiapina acabou de me escrever dizendo que ele quer ser representante eu não sei se bem do Segipto do Ricardo Segipto do comitê gestor porque eu acredito que o comitê gestor é tão importante tão significativo e como a gente não sabe se vai ser eleito se não vai ser eleito como é que vai ser várias postulações como por exemplo da Ibiapina do Ibiapina vão surgir é claro mas do Estado é indicação não é eleição no caso eu sou do Estado sou procurador do Estado do Segipto aí não tem eleição no caso é só indicação pois bem então será que isso vai ser fácil deputados estaduais sendo eleitos governadores sendo eleitos vereadores sendo eleitos prefeitos sendo eleitos mas na verdade quem vai ter o dinheiro quem vai ter o poder para além de trilhão é o comitê gestor que não é eleito então será que isso é digamos assim vai ser bem aceito dentro desse novo federalismo brasileiro e finalmente lembrando que vai ocorrer mais adiante um evento comparando o sistema tributário brasileiro com o sistema tributário australiano porque a Austrália realmente é bem grande é um continente e aí vai haver um evento tentando comparar o sistema tributário da Austrália com o sistema tributário do Brasil que é enfrentar então é isso Joaquim a questão do controle prévio pelo Supremo Tribunal Federal a questão da convivência dos dois sistemas por um período de décadas a questão do comitê gestor como é que será isso em relação aos municípios não serão eleitos serão indicados está tudo bem e ainda se quer dizer dentro de toda essa situação que serão tudo será mais simples advogados terão menos causas contadores terão menos trabalho e aí isso funciona essa perspectiva fecha ou está um pouco fora vamos lá Hélio é um grande perguntador e melhor ainda provocador porque ele faz as provocações certas de momentos certos e são todos os problemas que vão acontecer o que é que vai ser depois da emenda a emenda está aprovada sobre a custodidade da emenda seria inconveniente o Supremo analisar nosso sistema a custodialidade é a posteriori da produção da norma seria interessante como se faz em Portugal eu vi recentemente teve a lei que modificou a nacionalização por judeus sefardita em Portugal e foi examinada pelo Supremo Tribunal de Justiça de Portugal como constitucional existem hoje maiores requisitos para concessão nacionalidade pelo ramo do judeu sefardita que é uma legislação que existiu em Portugal há alguns anos seria interessante no Brasil adotar isso o problema é que a tradição nossa aquela história que se diz o cachimbo e torta a boca quando se colocou a competência tributária a discriminação de rendas no texto constitucional todas as constituições seguintes seguiram todas as constituições posteriores seguiram isso isso gera uma série de convenimentos toda a reforma de discriminação de renda tributária tem que ser no nível constitucional o nosso sistema de controle de constitucionalidade ele já está há muito tempo desse jeito será que vamos adotar uma emenda no futuro para adotar a maior participação do Supremo Tribunal Federal até no processo legislativo eu repunto interessante isso agora eu só não sei se a boca já entortou muito com o cachimbo ou seja a gente só conhece um modelo de controle de constitucionalidade será que nós estamos a nossa cultura nacional aberta a outros modelos é difícil mudar isso é difícil mudar isso aí eu sinto o balinheiro de novo tudo que temos no Brasil começou na colônia as instituições foram trazidas de Portugal e transplantadas para o novo mundo a segunda pergunta pergunta barra provocação dois sistemas conviventes eu falo muito isso para os alunos em sala de aula vocês vão ter um complicador na vida de vocês pelos próximos anos não é próximo mês são próximos anos vocês vão ter que conhecer nenhum sistema tributário não vão ter que conhecer dois e a disciplina na faculdade é sistema constitucional tributário e a gente não é só um não são dois porque ambos terão aplicação e até quando o sistema eu vou até a lei quando o sistema constitucional tiver plenamente em funcionamento em 2027 os tributos de 2029 que tiveram todos 2033 3033 3033 exatamente 2029 2033 quando ele tiver em pleno funcionamento ou seja o ICMS for revogado não se esqueça que a fiscalização fiscaliza os últimos 5 anos quando eu era procurador da Féu Nacional eu assumi a chefe da procuradora no ano 2000 eu lembro e minha pinta estava por lá eu lembro demais ano 2001 ano 2001 eu tinha ainda inscrição em dívida ativa porque eu peguei esse processo na minha mão a inscrição o servidor fez e eu assinei os dentes de inscrição imposto sobre transporte imposto sobre transporte era um imposto federal que foi extinto na posição de 88 no ano de 2001 eu ainda estava cobrando em dívida ativa imposto sobre transporte já foi feita nos anos 90 uma fiscalização o processo administrativo passou por várias instâncias julgadoras administrativas e essas instâncias julgadoras administrativas terminaram o julgamento e só no ano 2000 2001 foi para a dívida ativa para inscrição dívida ativa e execução fiscal para o século XXI cobrando o imposto que foi extinto em 1988 ou seja mais de uma década antes por quê? a administração tributária ela olha ela olha para a frente mas ela também é um carro por fora voltado para trás e o próprio Código Tributário Nacional fala isso aplica-se a lei do fato gerador ainda que modificado ou revogado revogado 144 você tem né então vamos ter dois sistemas do toelo e isso não vai gerar simplificação mas vai gerar complicação muita complicação e mesmo que só fosse um sistema ainda ia gerar muita complicação na implantação ou seja nós estamos abandonando uma cultura jurídica de imposto do ICMS que veio do ICM que veio do Imposto de Vida de Consignações e vamos passar para uma nova cultura jurídica que vai ter que ser construída na sociedade e isso vai demorar muito tempo e aí as despesas o contribuinte vai ter muita despesa no início ele vai ter que conviver com dois sistemas doutor Roberto Albuquerque vai trabalhar com dois sistemas aqui na Justiça Federal nós vamos trabalhar com dois sistemas nós vamos julgar ação de PIS, COFINS e de CBS dois sistemas então as despesas vão aumentar eu realmente eu quero só dizer uma coisa aqui a reforma é boa mas qual é a sua opinião a reforma seria necessária eu acho melhor eu achava melhor não ter reforma porque a reforma traz muitos inconvenientes uma opinião muito pessoal minha enorme desafio na implantação seja na administração politária seja no poder judiciário seja nos contribuintes a advocacia os contadores então talvez fosse melhor aprimorar o sistema que já existe já existe há várias décadas a emenda o sistema atual é fruto da emenda 18 de 1965 ou seja vai fazer 60 anos não é um sistema novo então para que se adota um sistema novo? por quê? para quê? para atender que necessidades? isso é muito complexo responder essas perguntas talvez fosse melhor manter um sistema anterior e fazer uma fazer um aprimoramento do sistema como processo civil eu mesmo eu aplico o código processo civil mas eu era fã do código processo civil anterior código Buzayde que era de 1973 você lia o código você aprendia o processo civil do código e tão bom que o código era a mesma coisa no código civil tem um professor que você conheceu o Geraldo Neves ele dizia para a gente nas horas vagas ler o código civil o código Bevilaco de 16 porque era tão bem escrito que dava gosto de ler e nós perdemos com o tempo a escrita porque a gente a base a língua estrangeira que era a base da elite brasileira era o francês e o francês era uma língua que dava muitas possibilidades e o inglês dá menos hoje se adota o inglês mas o inglês que tem o inglês dá menos possibilidade de linguística então a escrita se você pegar uma lei antiga uma lei nova você vê que a lei antiga é muito mais bem escrita você vai dar gosto de ler entendeu então a reforma para que para quem por que são perguntas que estão em aberto ainda e que mexem em termos sensíveis que é o federalismo que é o tema que no Brasil a federação ela centraliza e descentraliza então nós temos um federalismo a brasileira porque há vários federalismos há vários federalismos então a emenda vai gerar grandes despesas grandes interpretações livros congressos seminários entendeu meus alunos mesmo de graduação eu só quero fazer um TCC qual o tema reforma tributária pode escrever se você se animar você vai ter um tema o resto da sua vida daqui 30, 40 anos vou estar falando Roberto de reforma tributária fique sério quarta pergunta de provocação de ele o comitê gestor o comitê gestor é o que se pode ser feito é democrático o comitê gestor não o comitê gestor ele é ele tem ele é antidemocrático no sentido de que nem todos os municípios vão participar os estados vão participar mas os municípios não vão participar todos os municípios não vão participar ele tem um critério de escolha que a Constituição estabeleceu de acordo com a população e de acordo com a votação ou seja vai ser a votação entre os municípios que vão ter assento lá no comitê gestor então vamos imaginar o município de Recife ele pode não ter assento no comitê gestor certamente não terá porque em outros municípios mais fortes são 14 membros no comitê gestor do lado dos municípios 14 ou 13 não estou lembrado do número 14 14 então nós temos quantos municípios quantos municípios brasileiros? 5 mil 5 mil quantos capitais quantos capitais de Estado? 27, 26 e o Distrito Federal que exerce o Brasil o Distrito Federal exerce função de município e de Estado é isso essas colocações que eu faço o comitê gestor vai ser um órgão poderosíssimo no âmbito desse imposto vai retirar muito do poder a Secretaria de Fazenda as Secretarias vão virar meros órgãos executores da legislação definida pelo Congresso Nacional e da interpretação e da coordenação do comitê gestor doutor Joaquim só pergunta só um detalhezinho é que bem rapidinho bem rapidinho mesmo estou vendo que o Roberto está aqui pensativo eu queria saber se o doutor Joaquim vai fazer igual a doutor Elion vai disponibilizar a tese dele que eu estou ansiosíssimo para devorar a sua tese a tese foi defendida no dia 6 de setembro e eu estou fazendo as correções está aqui cheio de papelzinho aqui coloque no grupo aí doutor Elion no mês de outubro a tese vai estar na internet até o fim de outubro no site da UF no site de biblioteca da UFPL mas está aqui cheio de correções coisas que eu vou acrescentar colocações e eu quero transformar num livro tem, tem, tem claro e que eu já já cheguei a seguir conclusão Elion isso aqui é obra que não vai ter fim claro perfeito porque o tema vai ser discutido durante anos é verdade e eu queria também escutar Ibiapino professor Júlio Joaquim o Roberto eu estou vendo que ele está muito pensativo não é Roberto? não sei se o Roberto está escutando a gente aqui mas pelo menos aqui no meu ecrã está o Roberto não sei se o Roberto teria alguma provocação alguma alguma questão porque o Roberto participa ativamente não é Joaquim? eu sei disso que ele está nesse grupo aí tem os municípios tarefa hercúlea a reglamentação da reforma é uma tarefa hercúlea é dificílima dificílima você está escutando Roberto? sim claro professor claro professor Hélio não de forma muito breve de início muito boa tarde a todas e todos uma alegria professor Hélio estar aqui novamente participando dos encontros semanais acho que é o grupo de pesquisa mais ativo professor de tributário eu arriscaria dizer do nosso país participa de diversos grupos sou pesquisador do NEC do Núcleo de Estudos Tributários da Fundação Getúlio Vargas temos encontros também semanais e a única dúvida professor Hélio é qual é o mais ativo se o do senhor o grupo nosso aqui ou o grupo lá da GV eu tenho dúvidas inclusive em relação a enfim a a quantidade de discussões que o senhor provoca é excepcional tenho muito a agradecer professor pelo seu empenho dedicação e esforço para enfim manter a escola de direito tributário do Recife temos uma tradição enorme uma tradição enorme e com muita alegria que estou aqui hoje mais uma vez escutando o professor Joaquim Gustosa filho porque fico extremamente empolgado com o seu estudo é um estudo que vai ser de extrema valia para todos nós é um trabalho único de muito fôlego e realmente admirável o desafio o professor Joaquim realmente enfim um tema desse é um tema realmente olha participe inclusive na GV do grupo de tributação e federalismo e que já queria fazer o convite para o senhor também participar conosco do encontro lá está transmitido que realmente é um tema que merece toda a discussão boa disposição excelente vou formalizar o convite lá o professor também claro todos já estão mais que convidados enfim o professor Joaquim nos apresentar novamente nos oferecer mais um momento tão delicioso como esse professor Joaquim parabéns mesmo obrigado e os desafios o professor Edson conhece muito bem sou municipalista então as mesmas dúvidas as mesmas inquietações que o professor Joaquim tivemos desde o início das discussões mais aprofundadas sobre as PECs 45 e 110 o professor Leone conhece a minha posição fui muito favorável a PEC 46 simplifica já que não teve fôlego político nenhum mas era um modelo que exatamente talvez o professor Joaquim ele a PEC que eu discutei a 46 que era a PEC que promovia até uma simplificação do sistema uma leção única para o SS uma leção única para o ICMS fim dos benefícios fiscais dos estados enfim nessa linha mantendo os tributos atuais mas com uma simplificação enorme para o contribuinte que teria uma apuração nacional por exemplo do tributo muito próximo ao que o nosso IVA dual a CBS e o IBS propõem mas enfim a questão diria do contexto político não permitiu sequer uma discussão da PEC 46 apesar do apoio intenso de muitas organizações e confederações o professor Hélio tive a oportunidade de conversar um pouco sobre a PEC 46 mas foi colocada a Emenda Constitucional 132 e é o que nós temos hoje os desafios o professor Joaquim o senhor colocou muito bem são enormes eu lembro que eu tive uma oportunidade na semana passada conversar com o professor Ricardo Alexandre e ele comentava olha vai melhorar vai mas antes vamos viver o inferno é o período de transição a convivência dos dois sistemas até 2033 vamos ter uma dificuldade enorme para o contribuinte de custos de conformidade enfim todas as dificuldades que vamos ter que trabalhar os desafios são enormes mas o professor Hélio até já indicou uma característica minha talvez eu sou otimista porque realmente acredito que a gente possa entregar um modelo operacional do IBS a CBS compatível com a dimensão da complexidade do desafio então realmente espera-se realmente uma simplificação do sistema agora claro com todas as dificuldades que vamos ter que enfrentar mas é um momento para outro encontro não é professor Hélio é só parabenizar agora o senhor parabenizar o professor Joaquim e comentar mais uma vez que enfim ansioso aí pela tese para já tive a oportunidade de alguns insights ter a leitura mas quero ter o prazer de não apenas ler mas divulgar o trabalho que eu faço é absoluta questão para o senhor Hélio sempre nos fósforos que a gente discute apresentar aos colegas os trabalhos aqui da nossa cidade no nosso estado das nossas duas instituições da Universidade Federal de Pernambuco e da Universidade Católica de Pernambuco que temos trabalhos absolutamente de fôlego absolutamente inéditos com a contribuição fantástica para o estudo de tributário muito me orgulho de estar aqui no nosso estado contribuindo um pouco com esse momento único único na nossa história parabéns novamente professor Joaquim parabéns professor Hélio forte abraço a todos então quero agradecer Joaquim a possibilidade de tê-lo escutado de termos gravado sobre a sua tese doutorado não sei se o professor Júlio está querendo também a palavra por favor sim boa noite a todos agradecer ao professor Joaquim a oportunidade que tive de ouvir um tema que para um fiscalista que trabalha num estado unitário é uma novidade e portanto muito obrigado tinha só duas questões muito concretas e talvez não sei se difícil ou não resposta a primeira questão é quem é que vai se bem percebi o comitê gestor vai ter a competência de interpretar a lei que o congresso aprovará e eu pergunto quem é que fiscalizará se a interpretação que o comitê fará está de acordo ou não com os princípios vertidos na lei isso é uma questão que é importante a segunda questão que estava de ouvir do professor Joaquim que se bem percebi está previsto a possibilidade de haver diferentes alíquotas aquilo que nós chamamos cá taxas a nível do imposto ora bem definida a competência da alocação da receita isso não criará uma desigualdade entre os estados e portanto sem muito me estender também fico surpreendido com se bem percebi a não participação de alguns municípios no comitê acho que fico surpreendido porque nós aprendemos que há um princípio de representação e portanto taxation não taxation without representation ora bem fico muito admirado como é que no Brasil isso é um princípio basilar no direito tributário como é que vão portanto adotar esse não princípio relativamente a alguns municípios portanto eram estas três questões que gostaria de ouvir do professor Joaquim e mais uma vez muito obrigado pela excelente comunicação e já agora pedi ao professor Hélio que de ser informado quando fosse publicada a tese gostaria muito de ter acesso à tese para aprender também uma outra perspectiva da tributação sobre a circulação de mercadorias e serviços muito obrigado muito obrigado professor veja bem quem fiscalizará o comitê gestor essa é a primeira pergunta a primeira pergunta é a representação do comitê gestor e a terceira acho que eu perdi aqui a terceira foi a questão dos municípios não estarem alguns municípios não estarem não fazerem parte do comitê e portanto isso do ponto de vista daqueles princípios basilares do direito tributário como é que é encarado quer dizer a realidade é como é mas fico um bocado surpreendido vamos lá a emenda ela reaviva a história não repete mas rima mas aqui ela repetiu ela cria a construção ela cria a emenda 132 ela cria a competência compartilhada para a criação do IBS que eu digo que é uma forma de esconder que na verdade nós temos uma competência da União para legislar sobre o imposto a emenda 18 de 65 já previa uma competência compartilhada vigorou de 1965 a 67 a competência compartilhada para legislar sobre o ICMS era compartilhada entre estados e municípios vírgula de 65 a 67 aí repetiram agora para não dizer que é o imposto da competência federal não ele é da competência compartilhada certo é uma uma bem novidade não é novidade totalmente não porque já foi criada isso então quem fiscalizar e aí ele cria a figura do comitê gestor que é uma repartição de atribuições dos estados e dos municípios quem fiscalizará o comitê gestor a emenda prevê um dispositivo dela lá que os conflitos entre estados e a União e os municípios serão julgados pelo superior tribunal de justiça que no Brasil que é o tribunal máximo para decidir sobre matéria de direito federal direito infraconstitucional então será os eventuais abusos do comitê gestor serão poderão ser regulados pelos produtores da justiça delimidos pelos produtores da justiça e outros no caso de conflito de competência a EPI que diga conflito de competência inclusive a novidade da emenda porque na tradição constitucional brasileira o conflito entre entes federativos entre a união e os estados sempre foi do Supremo Tribunal Federal exemplo de conflito federativo recentemente houve uma ação civil originária do estado de Pernambuco contra a união a respeito do arquipélago em Fernando Noronha há uma ação civil originária no Supremo sobre limites territoriais entre os estados do Ceará e do Piauí mas aqui esse conflito de competência federativo em matéria da reforma tributária será do STJ os demais abusos creio eu que serão regulados serão dirimidos pelo próprio poder judiciário em ação individual ou por meio do julgamento administrativo dos órgãos de julgamento administrativo cuja lei está em tramitação no Congresso Nacional não nós teremos essas formas de solução uma outra forma que eu vejo aqui em princípio é o Supremo Tribunal Federal tratando de matéria constitucional conflito da interpretação entre a interpretação do comitê gestor com a constituição com a emenda constitucional então nós temos um controle de constitucionalidade que se exerce desde muito tempo pelo Supremo Tribunal Federal que no Brasil tem ampla legitimação é bom que a gente diga para o professor aqui diferentemente do regime constitucional anterior a constitucional de 88 ela deu ampla legitimação para provocar o Supremo Tribunal Federal ao controle de constitucionalidade e aí eu me recordo que nos anos 90 eu assistia duas palestras do ministro saudoso já falecido ministro Zé Carlos Madeira Alves do STF que ele criticava a ampla legitimação para a propositura de ações de controle de constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal democratiza o acesso à jurisdição funcional mas gera estabilidade por outro lado gera estabilidade que você tem amplo acesso à discussão da constitucionalidade das leis brasileiras né é outra pergunta do senhor sobre o comitê gestor e a representação no taxation without representation a emenda aí a emenda tem que ser isso é um tema para uma outra tese que é a participação dos municípios no comitê gestor no contexto da federação porque realmente como o Brasil é muito grande nós temos 5 mil municípios aproximadamente então nem todos vão poder ter participação no comitê gestor por outro lado temos 26 estados do direito federal 27 militares da federação então o número de municípios não poderia ser superior ao número de estados porque se você colocar mais municípios no comitê gestor os municípios vão ter um voto preponderante sobre os estados foi a solução que eles adotaram o constituinte adotou agora é mais um aspecto que implica a redução da autonomia municipal hoje exato a emenda a emenda traz isso foi a fórmula que eles criaram para não colocar mais municípios do que estados é muito superior ao número ao número de estados eu resgatei eu não coloquei um autor aqui eu mandei até para ele esse autor Orlando Soares eu vou acrescentar isso na tese para a deposta da biblioteca esse autor eu achei importante eu achei um artigo a literatura jurídica brasileira defende a federação defende o centralismo esse foi um autor que eu achei um artigo que ele publicou na revista de informação legislativa do senado federal publicou no ano de 88 o ano da constituinte em que ele defende a vocação do estado unitário no Brasil é interessante e é importante que tem o senhor aqui que tem a formação jurídica portuguesa de um estado unitário e ele rememora a formação unitária de Portugal e aí eu vou só ler aqui quatro linhas dele diz assim no Brasil entretanto sempre estiveram profundamente enraizadas as tradições unitaristas herdadas desde as primeiras décadas de nossa colonização cujas instituições políticos jurídicas e econômicas se regiam pelas tradições da metrópole portuguesa eu só discordo aqui da metrópole viu porque eu acho que essa dicotomia metrópole colônia ela é muito do século XIX do Brasil o estatuto jurídico do Brasil era idêntico ao estatuto jurídico de Portugal não havia distinção jurídica entre brasileiros e portugueses a maior prova da sobrevivência latente da nossa vocação unitarista tem sido demonstrada pelos nossos próprios constituintes olha ele o que ele está dizendo aqui esse artigo esse camarada aqui escreveu em 88 e se aplica na emenda 132 ele diz assim nossos próprios constituintes que contraditoriamente vem elaborando sucessivas cartas políticas proclamando a forma federativa do Estado mas atribuída à União uma extensa gama de competência legislativa altamente centralizadora capaz de causar inveja a qualquer Estado unitário professor essa é boa nós somos uma federação mas não muito não leva muito ao pé da letra não essa é boa eu não coloquei não mas isso Hélio fez uma provocação uma pergunta num debate que nós temos no Universidade Católica semana passada eu disse Hélio o que você está me perguntando está nesse artigo aqui eu vou mandar para você sobre a vocação do Estado unitário no Brasil que tem raiz e Portugal muito bem então obrigado senhor só concluindo aqui eu cito aqui uma expressão João Camilo de Oliveira Torres volta ao autor também que ele escreveu sobre a federação brasileira em 1946 ele diz assim que o Brasil antes de ser uma federação ele é uma federação preventiva vamos fazer a federação para evitar mais problemas a gente bota aqui federação mas ele foi ele se federalizou para prevenir conflitos uma fórmula engenhosa que tiveram a época mas prevalece hoje tendência até hoje tendências unitárias unitaristas essa é boa obrigado nada nada muito obrigado eu muito obrigado então gente agradecendo ao Joaquim agradecendo ao Roberto e Bia Pino professor Júlio Tormento a todos os nossos colegas da Justiça Federal a todas as pessoas do mestrado do doutorado de fora que fazem parte do grupo de pesquisa peço sempre que todos os artigos professores que estiverem produzindo revistas que puderem colocar sabe Joaquim a sua tese os trabalhos que Roberto vem fazendo junto ao Congresso Nacional Senado e Câmara todos vocês que tiverem possibilidade de nos municiar com material de pesquisa isso é muito importante para o nosso grupo a gente vem fazendo esses encontros exatamente para buscar coesão coesão de estudos inclusive pelo mundo virtual que cada vez mais vem nos permitindo fazer esse tipo de evento olha eu vou digamos assim eu não sei se alguém quer mais acrescentar algo mas é pedir realmente obrigado Nubia muito obrigado Nubia é pedir obrigado a todos aqui presentes tendo a possibilidade de contar sempre com Joaquim sempre possível também que pareça professor Júlio todos vocês Roberto e Bia Pino todos vocês que puderem participar vai ser um enorme prazer nas ter esse dia então só tenho a agradecer encontro marcado encontro marcado valeu obrigado pelo convite obrigado obrigado Joaquim doutor Hélio doutor Júlio doutor Alberto muito obrigado parabéns Joaquim foi ótimo obrigado parabéns Joaquim obrigado parabéns parabéns muito bom boa